O sindicato de uma categoria profissional relevante para uma entidade apresentou alguns questionamentos acerca das informações apresentadas na demonstração contábil, na demonstração do valor adicionado DVA da entidade ao final de um dado exercício. Foi questionado que gastos como assistência médica, alimentação e transporte de empregados deveriam ser detalhados como insumos que detalham o custo das mercadorias e serviços vendidos, porém tais gastos, e aí ele dá as alternativas para a gente, são componentes da distribuição da riqueza criada, são detalhados como remuneração de capitais próprios, são deduzidos do valor adicionado recebido em transferência, estão contemplados no valor adicionado líquido produzido pela entidade e não são inclusos na estrutura da DVA. Galera, o que é DVA? Essa também eu acredito que daria para a gente matar aí na sagacidade, como diz lá o professor Gabriel Rabelo, demonstração do valor adicionado. O que você vai ter lá na DVA? A riqueza e como ela foi distribuída, tá? Então só por aí você já teria mais ou menos uma ideia, você pegou uma parte, você sabe que, por exemplo, assistência médica, alimentação, o transporte até é obrigatório, mas alimentação e assistência médica não são, então você sabe que aquilo ali é como se fosse uma distribuição de riqueza, a empresa está pegando aquele valor e aplicando ali nos funcionários. Por aí já daria para você ter mais ou menos uma ideia de qual é a resposta dessa questão, mas vamos ver o que a gente tem lá no pronunciamento, lá no CPC-09, tá? A gente tem lá no item 15, tá? Distribuição da riqueza. Olha o que eu falei, você está pegando ali o valor que a empresa ganhou, está pagando assistência médica para os seus funcionários, está dando ali um up, digamos assim, um extra, tá? Então vamos lá, item 15, a segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir. Pessoal, valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de remuneração direta, representada pelos valores relativos a salários, décimo terceiro salário, honorários da administração, inclusive os pagamentos baseados em ações, férias, comissões, hora extras, participação de empregados nos resultados e etc. Benefícios, representados pelos valores relativos a assistência médica, alimentação, transporte, planos de aposentadoria, etc. Então, ou seja, novamente ele tem ali, a gente tem ali a literalidade do pronunciamento contábil trazido ali numa questão. Então, o que representa esses benefícios? Eles vão representar a distribuição da riqueza criada, né? Vou voltar lá nas alternativas. Então, a gente tem ali, são componentes da distribuição da riqueza criada, que é o nosso gabarito. E se você... Aí, vamos aqui fazer uma pequena análise, tá? São detalhados como remuneração de capitais próprios. Assistência médica detalhada como remuneração de capital próprio da empresa? Não tem muito sentido, né? São deduzidos do valor adicionado recebido em transferência. Então, a empresa recebeu ali um valor transferido e aí esse valor vai abater a despesa? Não, não vai. Também não vai. Também não tem muito sentido. Estão contemplados no valor adicionado líquido produzido pela entidade. Eles vão estar dentro do valor adicionado líquido? Líquido é líquido. Líquido de despesa. Ele vai estar ali dentro? Não vai estar, né? Não são incluídos no Instituto da DVA. Eu, por exemplo, se não soubesse a literalidade do CPC, eu ficaria em dúvida entre A e E, mas acho que eu marcaria A. E aí, o que você precisa lembrar é o seguinte. Que na segunda parte ali da DVA, se você lembrar a estrutura da DVA, você vai ter que lembrar que ali naquela segunda parte da DVA, ela vai apresentar ali de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. E aí, assim, lá nessa parte da DVA, os principais componentes dessa distribuição vão, sei lá, pessoal, impostos, taxas, contribuições, remuneração de capital de terceiros, remuneração do capital próprio, tá? Então, assim, se vocês puderem decorar como funciona essa estrutura da DVA, dá para matar um monte de questão. Mas eu acho que essa questão aqui, com um pouco de bom senso e calma, você conseguiria matar que a letra A também, mesmo sem saber a literalidade ali do CPC. Ok? O nível dessa banca é bem diferente dos anteriores em que o curso focou. Eu não achei não, Mozart. Eu achei que, assim, eu achei que essa prova, inclusive, ela estava um pouco mais... Foi muito copia e cola. O que eu achei dessa prova? Eu achei que foi muito, assim, muito copia e cola. Eles pegaram muito o CPC e cobraram literalidade de CPC. Muito decoreba. Já que já a banca lá do CFC não fazia, né? Então, assim, eu acredito até que a prova estava um pouco mais, assim... Eu vou até falar... Vou falar fácil, porque não é uma prova fácil, mas ela estava um pouco menos difícil do que as anteriores, eu diria assim, tá? Porque as outras, o que acontece? Uma coisa que eu sempre falo quando eu falo sobre as provas do EQT é o seguinte, que as provas, elas costumavam trazer uma obscuridade. O que eu queria dizer com obscuridade? Era o seguinte, você lia a questão, a questão era pesada, digamos assim, né? Entre aspas. Você tinha que ler a questão, ler, ler, ler para entender o que o examinador estava querendo dizer com aquele enunciado. Algumas vezes também as alternativas eram meio pesadas, então você tinha que... Peraí, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Era pesado, um texto pesado, digamos assim. Questões grandes, questões de muita leitura. Você perdia muito tempo lendo a questão. Eu acho que essa prova era um pouco mais resumida, assim, enunciados menores, questões mais objetivas. As provas anteriores, você tinha muitas questões de verdadeiro ou falso. Então, ele botava lá um texto enorme, embaixo ele botava lá um monte de verdadeiro ou falso para você, embaixo, marcar qual é a alternativa que corresponde às questões, assim, para você marcar lá VF, VF. Então, assim, você tinha que ler muito, você tinha que ter muito conhecimento, digamos assim. Eles cobravam bem mais pesado. Até porque, acho que aí, por exemplo, nas questões de múltipla escolha, quando você tem uma, assim, assertiva, que são iguais a essas que a gente está vendo aqui, que você tem que responder qual é a pergunta certa, né? Qual é a alternativa certa. Você tem, às vezes, como eliminar uma ou duas. Dependendo da questão, você consegue, às vezes, até eliminar três e ficar em dúvida em duas. Então, assim, você tem uma chance maior de acertar a questão. Quando, por exemplo, você tem questões de verdadeiro ou falso, a chance de você errar é bem maior, né? Ou questões, por exemplo, que você tem que... Ah, a 1, a 2 e a 3 estão corretas, ou a 2 e a 3 estão corretas. Esse tipo de questão pode te induzir mais ao erro se você não souber a questão como um todo, né? Isso é uma opinião minha. Mas estava difícil a prova, não estava lá. Ah, Rosiclera, Rosiclera, tudo bem? Achei difícil também, mas estudei por pouco tempo. Essa prova exige que vocês se preparem um pouquinho mais, tá? Tem que estudar com um pouquinho mais de antecedência. Ler bastante CPC. Estudar o que a gente chama de lei seca, né? Pegar lá os módulos do curso. Ler os módulos do curso. Depois de terminar de ler os módulos lá do PACE-EQT, dar uma lida, dar uma estudada em CPC, dar uma olhada em lei seca. Porque, por exemplo, nessa prova, se eu não me engano, ele trouxe uma pêndice, a pêndice B34, lá do final da norma. Então, assim, é a prova para a perita essa. Lembre-se que para ser perito e auditor, vocês têm que ser profundos conhecedores dos CPCs e dos pronunciamentos contábeis. Até porque vocês vão trabalhar conferindo o trabalho de outros profissionais da contabilidade. Vocês vão conferir o trabalho de outros contadores. Então, vocês têm que ser realmente profundos conhecedores dos pronunciamentos contábeis. Ok?